Fala gente linda, professor Juarez para mais uma audiografia, parte 2 daquelas questões atuais do continente africano, questões que não são nem tão atuaizinhas assim, mas que são importantes para o contexto geral. A gente começa aqui, galera, com uma ideia, com um acontecimento dentro do continente africano que foi extremamente problemático e é extremamente problemático até hoje, embora ele tenha sido extinguido, ele tenha sumido. Galera, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho do Apartheid na África do Sul. O Apartheid que foi uma política que surgiu nos anos 40 na África do Sul, implantada pelos colonizadores europeus dentro daquele espaço, colocava na lei a separação entre as etnias, colocava na lei a separação entre os povos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o racismo que a gente vê muitas vezes velado, escondido, que existe na sociedade que a gente tem hoje, era um racismo completamente exposto. Era um racismo que era controlado e era proposto por lei. Tranquilo? Ou seja, existiam espaços que eram para brancos e existiam espaços que eram para negros. Então essa separação construiu durante muito tempo a sociedade na África do Sul. Essa separação construiu durante muito tempo uma desigualdade absurda dentro daquele espaço. Beleza? É o que a gente consegue enxergar quando a população branca é minoria e ela tem acesso a uma infraestrutura muito melhor e a população negra, que é a maioria, serve como mão de obra, mas ela tem que ser o quê? Afastada. Ela vai morar na periferia, ela vai morar em bairros para pessoas negras. Ela precisa beber água no bebedouro para pessoas negras. Ela precisa andar num ônibus no local de pessoas negras. E isso é um absurdo criado naquele momento, que teve uma luta muito grande para poder superar, tá? O grande líder dessa luta é um cara absurdamente sensacional chamado de Nelson Mandela. E o Nelson Mandela, né, que ficou preso durante mais de 20 anos por conta desse processo de luta contra o Apartheid, conseguiu, junto com seus companheiros, vencer essa lei, acabar com esse processo aí que a gente tem desde os anos 40, lá nos anos 90, tá? E ele foi escolhido, né, pelo povo como presidente da nação. Tranquilo? Galera, é óbvio, né, que toda essa estrutura racista que a gente vai ter dentro da África do Sul, de separação de brancos e de negros, tá? Ela vai promover uma desigualdade social que é absurdamente grande. Tranquilo? E o que a gente precisa lembrar aí? Fala comigo. A gente precisa lembrar o seguinte. Galera, embora o Apartheid tenha sido extinguido, embora o Apartheid tenha terminado, é óbvio que a sua existência durante um grande período de tempo provocou o quê? Uma grande desigualdade social que persiste até os dias de hoje. Até hoje, o Apartheid, ele não é mais a lei, mas ele é presente na sociedade da África do Sul, tá? O Apartheid, que não era a lei, ele é presente em vários lugares do planeta. Tranquilo? Por exemplo, galera, dá uma ligada aqui. A gente tem uma área pra pessoas brancas na praia, por exemplo. A gente tem uma área pra pessoas negras dentro do transporte público, em que elas não poderiam andar com os brancos. Olha que absurdo que a gente vai ter dentro dessa sociedade construída durante muito tempo, tá? Aqui, ó, tá o Nelson Mandela, que eu falei pra vocês, nessa luta contra o racismo, nessa luta contra essa segregação social e racial, tá? Com muitos movimentos aí que, claro, tiveram movimentos mais agressivos, movimentos de luta, com toda certeza, mas também tiveram muitos movimentos de passeatas, muitos movimentos de protestos, muitos movimentos de lutas pra derrubar essa estrutura que tava colocada dentro daquele espaço. Beleza? Então, isso é um pouquinho aí da realidade que as pessoas viveram na África do Sul e vivem ainda, né, um apartheid que não é estruturado pela lei, mas que existe em diversos outros espaços. Show de bola? Galera, além disso, a gente vai ter dentro do continente africano, acontecendo recentemente, tá? Isso aconteceu agora, depois de 2010, a gente vai ter a chamada Primavera Árabe. E aí tu vai falar, meu irmão, que negócio é de Primavera Árabe? Troço estranho, não entendi nada. Então, galera, a Primavera Árabe, ela vai ser um acontecimento bem simples da gente entender. É o povo revoltado contra o Estado. Aí você vai falar, ué, mas isso aí acontece aqui também, essa parada acontece aqui. Mas sabe o que foi diferente? O que é diferente? Vários dos Estados presentes no norte da África, eles eram liderados por ditadores, por ditadores que estavam há 20, 30, 40 anos no poder. Beleza? E esses ditadores que estavam há 20, 30, 40 anos no poder, eles tinham todas as regalias, a elite política desse governo tinha todas as regalias, enquanto a população vivia vários problemas, várias consequências, várias taxas muito elevadas de desemprego, várias precariedades na vida dessas pessoas, em relação à saúde, educação e tudo isso, galera, passou a movimentar a população, né, com o auxílio da internet, com o auxílio das redes sociais, começaram a se comunicar, criando uma série de protestos que derrubou, por incrível que pareça, derrubou vários regimes não democráticos dentro daquele espaço. Show de bola? Então, ó, a gente chama de primavera árabe porque ela pega o norte da África e também pega o Oriente Médio, ou seja, países que têm a maior parte da população como árabes, beleza? Então, ó, nesses países aqui, no norte da África, aquela África mais rica, mais próxima da Europa, que a gente falou em algumas aulas atrás, foi onde nós tivemos todo esse processo derrubado a dois governos. Aqui, ó, como vocês podem ver, a população nas ruas, a população ocupando as praças, ocupando as ruas e lutando contra essa falta de democracia, tá? A democracia é algo fundamental na nossa vida, a democracia é algo fundamental para os nossos estados, ela precisa ser respeitada a qualquer custo, beleza? E é o que nós temos aqui, olha só, um mapa que mostra, né, o índice de democracia dentro dos países africanos. E a gente consegue enxergar, galera, que os países, eles não são tão democráticos assim, tá? Os índices mais elevados, eles estão presentes na parte mais ao sul do continente africano, pega a Tunísia lá no norte, pegando poucos países, tá? Quanto mais próximo aí, de 10, melhor, quanto mais distante de 10, pior. A gente vê aqui, principalmente nessa parte, né, mais central, que vários desses países não têm políticas, não têm um Estado, não têm um governo democrático, beleza? O que é muito problemático para o desenvolvimento do continente africano. Show de bola? Galera, isso foi um pouquinho, né, do que a gente vai ver hoje dentro do continente, tá? A gente troca uma ideia na próxima aula, a gente se vê pessoalmente, a gente se vê nas aulas online, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau, e até mais! Tchau, tchau, tchau!